E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir aqui os nossos trabalhos de hoje comentando sobre uma declaração que o JoinBid deu nesses últimos dias que acabou dando aí uma boa repercutida, que foi aí a fala dele sobre o novo treinador do Lakers, o nosso querido J.J. Raddick. Bom, como vocês sabem, o Lakers optou por contratar o J.J. Raddick para ser o treinador do time nessa próxima temporada. O J.J. teve uma longa carreira como jogador, passou por diversos times, incluindo o Sixers e o JoinBid. Os dois jogaram juntos por um tempo lá em Filadélfia, como dá para ver aí na imagem que ilustra essa matéria. E aí, depois de se aposentar, o J.J. virou comentarista da ESPN, virou podcaster, um ótimo podcaster e um ótimo comentarista. O J.J. era o meu podcaster e o meu analista favorito, o meu analista e o meu podcaster favorito. Já falei sobre isso algumas vezes. E assim, para a galera que acompanha o conteúdo aqui no canal, sabe disso. Pô, vira e mexe, eu reagia aos trechos do podcast do J.J. e tal. Ele virou realmente um cara muito bom na comunicação. Ele se tornou um comunicador muito bom. E aí, agora, ele será treinador do Lakers. E, cara, eu já falei algumas vezes a minha opinião sobre o J.J. ter sido escolhido para o cargo. Eu acho que é uma decisão que é total uma aposta por parte do Lakers. Porque você deve ter reparado que quando eu falei sobre o currículo do J.J. Reddick, quando eu falei da trajetória dele, em nenhum momento eu falei sobre algum cargo de treinador ou algum cargo de assistente técnico. Ele foi jogador, virou comentarista, podcaster e agora virou treinador. Ele nunca havia trabalhado como treinador até este momento, onde ele será treinador do Lakers. Então, é uma aposta, cara. E é uma aposta tanto do Lakers como do J.J. também. Porque o J.J. está apostando aqui. está apostando, talvez, até a sua carreira de treinador. Porque se você der certo no Lakers como treinador, irmão, sua carreira vai fazer isso aqui. Sua carreira vai explodir. Porque Los Angeles, o Lakers, potencializa qualquer treinador e qualquer jogador. Um cara jogar bem no Lakers e um cara jogar bem no Charlotte Hornets é totalmente diferente. A proporção, a forma como a mídia enxerga é totalmente diferente. Por exemplo, tenta imaginar. Pega o Austin Reeves e coloca ele no Hornets. Coloca ele no... Vou pegar aqui um outro time de mercado. O próprio Minnesota. Pega o Austin Reeves e coloca no Minnesota. Você acha que o Austin Reeves seria visto da mesma forma que ele é visto no Lakers? Eu acho que não. Eu acho que não. O valor de mercado do Reeves seria muito menor se ele estivesse no Minnesota, se ele estivesse no Hornets. Por quê? Projeção. O holofote de Los Angeles, ele potencializa tudo. Potencializa as coisas boas. E as coisas ruins também. E aí que é o perigo pro JJ. Porque se o trabalho dele for bom, coisa linda, irmão. O tamanho dele vai pra lua. Pra lua. Já vai aparecer em lista de melhor treinador da NBA. Isso é um fato. Se ele for bem, ele já vai aparecer nessas listas. Agora, se ele for mal, a chance dele ficar totalmente queimado no mercado é muito grande. Por quê? Pega o Darwin Han, por exemplo. O que aconteceu com o Darwin Han? Fez um trabalho ruim. Altamente criticado. Voltou a ser assistente. Vai ser assistente do... Do... Do Budenhauser, não vai? Vai ser do Budenhauser, não é? Ah não, vai ser assistente do Doc Rivers. Perdão. Confundi. Vai ser assistente do Doc Rivers em Milwaukee. Vai voltar a ser assistente. Luke Walton? Cadê o Luke Walton hoje? Você sabe me dizer? Cadê o Luke Walton? Frank Vogel? É que o Phoenix quis dar uma segunda chance pro Vogel. Mas ele tava totalmente queimado no mercado depois do trabalho dele no Lakers. Que começou até bem com o título, mas depois foi ladeira abaixo. Então, é uma aposta do Lakers, mas também é uma aposta do JJ. Porque ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. E foi exatamente nesse ponto que o Joel Embiid bateu quando ele foi questionado sobre o JJ ter aceitado o cargo de treinador do Lakers. O Embiid foi entrevistado pelo New York Times, um dos maiores jornais do mundo. E aí ele foi perguntado, né? Porque, pô, ele jogou com o JJ, conhece o JJ e tudo. Teve ou ainda tem relação com ele. E ele foi perguntado. E aí ele tocou nesse assunto, tocou nesse ponto. Ele falou o seguinte, ó. Se eu fosse ele, não sei se seria uma situação perfeita. Talvez ele ache que é uma situação perfeita, mas se você está entrando principalmente pra um trabalho como o do Lakers, tem que saber que é uma situação de tudo ou nada. Se tiver sucesso, vai treinar por anos. Mas se não tiver, será demitido dentro de um ano ou dois. Eu o amo, estou feliz por ele. Mas será um trabalho difícil. E, velho, eu concordo 100% com o Embiid aqui. Assim, eu torço muito pro JJ virar um baita treinador. De coração. Eu gosto muito dele. Já falei. Fã pra caramba. Tava sempre consumindo os conteúdos dele. Vocês sabem, toda hora reagia aos cortes, tanto do podcast dele, como do podcast dele com o Lebron. Inclusive, saudades pra caramba. Uma pena ter terminado. Mas não tem como, né? Não tem como manter um podcast sendo treinador. Então, assim, complicado. E eu tenho um carinho muito grande pelo JJ Reddick. Torço por ele, mas... Eu realmente acho que... Que ele assumiu um risco muito grande aqui, mano. Eu até acho que ele é quem está assumindo o maior risco. Nessa situação. Eu acho que o Lakers está assumindo um risco grande. Pegando um cara que nunca trabalhou como técnico na vida. Mas o JJ, pra mim, é quem está correndo o maior risco. Porque se ele der errado, o Lakers vai lá e contrata outro. Se... Assim, é fácil pro Lakers resolver. Agora, pro JJ... Ele... Óbvio. Ah, meu Deus. A vida do JJ vai acabar. Não vai acabar. Porque ele sempre vai poder voltar a ser podcaster. Sempre vai poder voltar a ser comentarista. Coisas que ele faz muito bem. Mas, como treinador, talvez a carreira dele acabe antes de terminar, velho. Porque o Lakers é uma... É uma bomba. É uma máquina de morrer técnico. Entendeu? Então... É... Eu realmente acho que... Que ele... Que ele deveria ter pensado um pouquinho melhor. Óbvio, não tô? Ah, você acha que... Você sabe mais de bola do que o JJ? Você acha que você sabe mais sobre o mercado da NBA que o JJ? Lógico que não. O cara viveu aquilo. Né? Dentro lá. Mas, avaliando de fora, eu acho que ele deveria ter pensado um pouco melhor. Talvez ter começado como assistente. Ou talvez ter começado em um mercado menor. Sei lá. Pegando um Hornets pra treinar. Eu tô focando muito no Hornets porque é um time que tá no mercado pequeno e tudo. Mas... Poderia... Poderia citar outro. O Thunder. O Oklahoma. Meu time. É um mercado pequeno. O Oklahoma não é um grande mercado. Poderia ter começado, tentado ser assistente do Daignau. Alguma coisa. Mas começar já como head coach do Lakers. Tomara que dê certo, mano. Mas eu acho que ele assumiu um risco muito grande. E eu tô 100% com o Embiid aqui nessa leitura dele. Tô 100% com ele. E eu quero saber sua opinião, velho. Você concorda com essa visão do Embiid? Com essa minha visão também? De que... Não é a situação perfeita pro JJ assumir o Lakers nesse momento? Você concorda com isso? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.